Livro. Hábitos, rompendo limites. Pequenos hábitos, grandes mudanças. Versão estendida. Ele inclui linguagem corporal, motivação e PNL. Autor. Adam Guisse. Categoria. Desenvolvimento pessoal. Aristóteles disse uma vez. Nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Todos os jogos têm regras que devem ser seguidas, e saber essas regras é fundamental para ganhar. O mesmo vale para nossa vida, onde as regras são os hábitos. Se dominarmos nossos hábitos, é muito mais fácil ganhar. Não é novidade perceber que adquirimos hábitos. A situação é que muitas vezes, nossos hábitos não são os melhores, e, realmente, não contribuem para que tenhamos uma vida mais plena. Sucumbimos a alimentos que nos fazem mal, não nos exercitamos o necessário para termos um corpo saudável, temos pensamentos negativos que nos levam a emoções similares, e a decisões que, consequentemente, também não são os melhores. Pode ser que não tenhamos o controle da língua, o que faz da reclamação parte de nosso vocabulário, e, assim, com tantas outras situações. E o pior é que, da mesma forma que temos maus hábitos, também temos hábitos positivos que, com o passar dos anos, já fazem parte de nossa rotina diária. Exemplo disso é que todos aprendemos a escovar os dentes, e estamos acostumados a fazer isso várias vezes ao dia. Aqui você encontra informações suficientes, para fazer com que outras mudanças saudáveis sejam igualmente fáceis. Ao longo deste livro, vamos explicar o conceito do pequeno hábito, uma versão em miniatura dos hábitos, que devemos implementar em nossa vida diária, para melhorarmos como indivíduos. Os pequenos hábitos consistem em pequenos passos, para executar a curto prazo, e, assim, progredir rapidamente, desde o pensamento, o planejamento até a ação. Você não vai precisar de muita força de vontade, para realizar esses pequenos passos, mas ao realizá-los, vai sentir como esta força, aumenta e produz um estado mental positivo, que dura grande parte do seu dia. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo mantêm, e dominam os bons hábitos. Eles sabem o que devem fazer todos os dias, e sua energia está direcionada, para o que realmente importa, quando se trata de alcançar suas metas. Tudo o que você precisa, para brilhar está em seu interior. Uma leitura de autoajuda perfeita, para melhorar a sua motivação, remover a procrastinação, alcançar novos níveis de autodisciplina e produtividade em sua vida. E você, quer romper seus limites, e alcançar o êxito? Clique no link na descrição, para você ir até o livro. Boa leitura